Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o novo Nutriol, que é um hidratante intensivo dermatológico da Darro Laboratórios, né? Que é a mesma fabricante da Actine. E que pra quem ainda não conhece, né? Ele é um hidratante indicado pra todos os tipos de pele, principalmente as secas e as ressecadas. E também possui uma combinação única de ativos capazes de proporcionar uma pele hidratada por 48 horas e também ação antioxidante. E ele é formulado como um complexo nutri-hidratante, né? Composto por glicerina, óleo de coco e esqualano vegetal, que ajudam a recuperar a pele e também combatem aquele aspecto de pele esbranquiçada, craquelada e áspera. E ele também possui um complexo nutri-hidratante, né? Com populismigra e vitamina E, que ajuda a proteger a pele das agressões externas, né? Prevenir o envelhecimento cutâneo e também os danos oxidativos. Ah, e vale dizer que esse produto também não é testado em animais. Bom, quanto ao modo de uso, a marca recomenda que você aplique diariamente o produto sobre a pele limpa, né? Massageando bem ou conforme a orientação do seu dermatologista, caso ele tenha indicado esse produto pra você. E o que eu achei do produto? Bom, a grande sacada aí do Netriol, gente, é que ele não é apenas um hidratante corporal, né? Mas sim um hidratante intensivo, né? Que ajuda a nutrir intensamente a pele e ainda protege contra as agressões externas. Ou seja, ele é um hidratante multi-benefícios, né? Indicado principalmente pra quem tem a pele seca ou pele ressecada. E precisa de uma fórmula potente, né? Pra combater esse ressecamento da pele e também ajudar nesse tratamento a longo prazo. A hidratação dele é sensacional e você já percebe, assim, no primeiro uso que não é um hidratante qualquer. Esse produto, ele tem absorção imediata, né? Então você já sente a pele sequinha e bem macia, assim, logo após o uso. Ou seja, né? Você não precisa ficar com aquela sensação de pele pegajosa, né? Aquela coisa grudenta ali pra ter certeza de que o produto tá fazendo efeito, né? No caso do Netriol, você já sente que o efeito dele é imediato, né? Eu achei um produto muito prático de usar, né? O que faz dele aí um excelente e também potente hidratante corporal pra usar no dia a dia. Vale dizer também que ele tá disponível em duas versões, né? Que é a versão com perfume e a versão sem perfume. Que é essa aqui, ó. Tem a de perfume suave e a sem perfume. Mas eu praticamente não senti diferença entre elas, gente. A versão com perfume suave, ela é tão suave, mas tão leve que você praticamente não sente nenhuma fragrância no produto. E esse aqui sem perfume, então não precisa nem dizer, né? Então é só uma questão de gosto mesmo se você for optar, né? Por uma dessas versões. Mas eu ainda fico com um perfume suave porque eu achei ele bem levinho e não me incomodou. Quanto ao valor, essa embalagem de 200ml do Netriol. Qualquer uma das versões, elas estão na faixa de R$45,00. Mas eles também têm uma versão, tá? Uma embalagem de 400ml, que é o dobro dessa aqui. Que vem com uma embalagem válvula pump, né? Daquela que você aperta, assim, em cima. A bisnaguinha é somente de 200ml e com a válvula pump, que é o dobro do tamanho, custa em torno de R$70,00. E você consegue encontrar qualquer uma das duas, né? Tanto aí na internet, quanto em drogarias e farmácias por todo o país. Bom, então é isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Me contem aí embaixo se vocês já conheciam o Netriol. Se já tiveram oportunidade de experimentar o produto. E se vocês curtiram, né? Não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscrevam aqui também no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir nas redes sociais. E principalmente lá no Instagram, que é daianecalmon, tá? Que eu tô sempre contando novidades por lá. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.